Olá, você já imaginou 6 mil jovens de 16 a 24 anos espalhados pelas comunidades do estado do Rio de Janeiro sendo capacitados em oficinas e aulas tornando-se agentes de transformação em seus territórios recebendo bolsa auxílio e sendo favorecidos na inserção do mercado de trabalho formal? Parece sonho? Mas é realidade. Tudo isso já existe e se chama Ambiente Jovem, estando em pleno vapor. Convidamos para nos contar tudo sobre esse sonho real o futuro vice-governador do estado do Rio, o idealizador do projeto, o deputado estadual Tiago Pampolha, também Marcos Vinícius, que é embaixador do projeto Ambiente Jovem, Karine Assis, que é professora do projeto, assim como uma aluna Larissa Eugênio. Que alegria recebê-los todos aqui nos estúdios virtuais da TV Alerje. Deputado, que são tantos cargos que a gente não sabe nem por onde começar. O senhor aqui foi o deputado estadual mais jovem historicamente da Alerje, se elegeu com 23 anos, se as minhas contas estão certas. Depois foi secretário... Foi isso mesmo, 23, que eu estou nem forte. Foi isso mesmo? Então, fiz o meu dever de casa. Depois o senhor foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude. Depois secretário de Ambiente e Sustentabilidade, que foi quando o senhor teve essa bela ideia de formular esse projeto. O senhor pode contar para a gente um pouco de toda essa sua trajetória, esse fenômeno político que o senhor é? Qual foi o embrião da motivação da criação desse projeto? Claro. Primeiro queria agradecer o convite, agradecer a TV Alerje, sempre combativa para trazer temas importantes, conectar a população fluminense em tudo que está acontecendo no Estado. E a gente trazer aqui a pauta da educação ambiental para essa casa de Inês, para tratar de suma importância. Eu queria te parabenizar, Cláudio, que você é uma pessoa muito destacada, sempre cumprindo o seu papel de muita qualidade e agora a casa ganha muito com a sua chegada. A gente já está aqui um tempo, você tem uma estrada e a gente fica feliz de poder estar juntos aqui. E eu ainda como deputado, podendo dar talvez aí uma das minhas últimas entrevistas como deputado. Mas agradecendo muito também a presença do Marcos Vinícius, nosso embaixador, da Karine Assis, nossa bióloga professora. E da Larissa, que é uma das alunas desse programa pioneiro, que é um programa que é o meu grande xodó na política e que eu tenho o orgulho de poder ser, ter sido idealizador. A minha iniciação na política, Cláudio, você lembra bem, você acompanhou, começou muito cedo. Quando você trouxe, 23 anos, eu me elegei o deputado estadual mais novo do Brasil na época. E, enfim, hoje estou já no meu terceiro mandato, tive participação de pastas importantes no governo do estado. E na oportunidade de secretariar a pastão ambiental no Rio de Janeiro, com certeza foi o maior desafio da minha vida. E quando eu cheguei na secretaria, eu me deparei com muitos assuntos, muitos temas a serem tocados, muitos desafios. Mas eu sempre tomo como premissa as minhas ações serem pautadas no planejamento. Eu não gosto de ser só resolvedor de problemas, seja como deputado, seja como membro do executivo. Eu gosto de ter um planejamento, ter plano de ação, implementar uma política pública que traga resultados para a população. E aí eu senti muita falta de uma política de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma lei que é aprovada nessa casa que determina que 1% do FECAM tem que ser investido em educação ambiental. Isso nunca foi cumprido na história do Rio de Janeiro. Nunca tinha tido uma política voltada para a educação ambiental no estado. Era pensado que a política de educação ambiental deveria ser tocada pelos municípios. E o estado nada fazia nesse sentido. Então, eu até pela minha trajetória de ter começado muito jovem como deputado, de ter participado do movimento de juventude partidárias, em mais de um partido, por ter sido presidente da comissão de juventude aqui nessa casa, na LERJ, por ter sido presidente de juventude de partido e por ter sido secretário de esporte, lazer e juventude. Então, eu vivi muito esse tema ao longo da minha trajetória. Eu senti falta também de uma comunicação com os jovens. Eu acho que a gente levar, despertar a consciência ecológica, ambiental na juventude faz parte do processo do país, do mundo e do planeta que a gente quer. Para essa geração já, para o presente, para o agora, a gente tem que ativar a juventude. E não tem outro caminho, se não... Aliás, até tem outro, mas eu acho que o mais profícuo é através da educação. Então, quando a gente pensou esse programa, pensou para ter essa pegada. Incluir o jovem na temática ambiental, estimulando ele ao desafio, mas, ao mesmo tempo, capacitando, ao mesmo tempo, estimulando novas práticas, mas, ao mesmo tempo, apresentando um tema moderno, rico e necessário. E hoje eu vejo o quanto realmente foi importante a gente ter pensado nisso. Então, estou muito feliz com os resultados iniciais desse programa. Espero que realmente seja um programa de Estado. Que ele venha para ficar e não tenha fim. Que esses jovens contemplados nessa primeira fase seja só o pontapé inicial de uma trajetória linda onde muitas vidas se transformaram através desse programa estruturante e que traz muito ganho, muita riqueza, muita prosperidade para os jovens, para o Estado do Rio de Janeiro, que traz conhecimento também a partir da troca com esses jovens e também para a nossa pauta ambiental. Então, agradecendo aí a vocês, eu queria fazer essa fala inicial para contextualizar aí o nosso telespectador e estamos aí para a gente poder continuar o nosso papo. Deputado, eu já vou passar o papo para a Karine, a nossa professora, o nosso embaixador Marcos, a nossa aluna Larissa, mas eu não posso deixar de mencionar, o senhor falou de resultados. O resultado da eleição foi absolutamente extraordinário. Vocês foram eleitos no primeiro turno. Em que medida que esse fenômeno político que o senhor é, com essa representatividade tão grande junto à juventude, contribuiu, quer dizer, com essas ideias inovadoras de poder trazer o FECAM 1%, que parece pouco quando se fala em percentual, mas quando se fala em montante, é absolutamente gigantesco e jamais foi usado. O senhor teve essa ideia inovadora no ineditismo mais uma vez. Em que medida que isso contribuiu para que essa eleição, o senhor contribuiu imensamente para que o governador, na chapa de vocês, fossem eleitos no primeiro turno, o senhor foi escolhido a medo? Então, Claudio, é isso. Eu acho que o governador Claudio Castro tem uma série de predicados, muita qualidade, fez um governo bem avaliado, é um governo que recuperou a credibilidade do Estado do Rio de Janeiro, que está longe de ter acertado tudo, mas acertou muito. E conseguiu trazer um clima de paz, de parcerdônia, de diálogo, e a gente conseguiu realmente reunificar a política e acabar as coisas. Eu acho que isso foi o grande mérito dele. A minha chegada, eu acho que agregou o frescor de uma política jovem, também, eu ser parlamentar, traz também essa força, esse peso de garantia de que o governo do Estado vai manter a característica de diálogo com os parlamentares. Isso é fundamental para a construção de uma sociedade que vá atender o ansiedade do que a população espera, do que a população deseja, no momento que acredita no político que escolheu, enfim, no candidato que escolheu, vai e vota, gera-se muita expectativa. Então, acho que essa foi a grande contribuição que eu pude dar para a minha chapa. e fiquei muito feliz de caminhar ao lado do Cláudio é muito fácil, com o governador extremamente humilde, humano, acessível, trabalhador. Eu acho que eu agreguei muito isso, esses dois lados. Lá da juventude, do frescor, da energia, do nome ainda que a política, do jeito que as coisas avançam com tanta radicalidade. Eu acho que também ter sido uma pessoa de centro ao longo de toda a minha trajetória política, nunca ficar nos lados radicais, posicionamentos equilibrados. Eu acho que tudo isso já é um encontro que a população carioca e fluminense esperava. Então, eu acho que esse encontro de qualidades, eu acho que ajudou. Eu espero aí que não tenha ajudado somente na eleição, mas que também seja uma característica que ajude o governador a governar e que eu seja elo na construção de uma política pública junto ao parlamento, junto às instituições e à população do nosso estado. Já é, já é. Estou usando até esse termo, né? Já é. O frescor da juventude e o diálogo com o parlamento são as suas marcas. Karine, conta para a gente. Você é professora do projeto, você que é uma bióloga e uma professora de formação, né? Você nasceu no Irajá e aos 13 anos você se mudou para a comunidade do Chapadão e Anchieta e foi escolhida a dedo para ser professora dessa galera que nós já vamos ouvir aqui o depoimento também do Marcos e da Larissa. Conta para a gente como é que isso funciona. E mais que tudo, Karine, quem nos assiste agora? Os jovens que querem participar, que estão se interessando, que estão achando a ideia formidável, fora de série, como se fazem para se inscrever? Oi, Cláudia. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, por estarmos aqui. Tanto da TV Alerj quanto do projeto, né, o Tiago, uma ideia incrível. Eu fico muito feliz, muito honrada por participar desse momento. Como você disse, eu venho de um bairro do subúrbio, para uma comunidade do subúrbio, né, uma comunidade pouco assistida, né, mas que hoje também tem um programa. Também está participando disso. Nós, a gente trabalha, né, muito para desenvolver esses jovens, atrair esses jovens. E isso tem sido muito bacana, né, o resultado tem sido muito positivo. A galera está gostando muito, está sendo muito participativa. Você perguntou como é que eles fazem para entrar, né, os próximos alunos. Nós fechamos agora, né, os nossos 145 NUPs. E também estamos nessa expectativa de abrir aí novas vagas, né. O ciclo inicia com 50 alunos. Então, os alunos se inscrevem através de uma plataforma. São selecionados, tá, tem uma equipe toda para selecionar esses alunos. Eles são selecionados, entram 50. Tem lugares que a gente tem aí 200 alunos inscritos, 300. É muito bacana ver essa animação dos jovens. E entram 50 e vão 50 até o final do curso. Então, só aguardando o mês. Que dura oito meses, né, o curso, a integralidade. E NUP é núcleo de pertencimento, quando você fala NUP, né. São núcleos de pertencimento. A ideia é mais ou menos essa, né. Que o aluno se sinta pertencente àquele espaço. Que aquele espaço seja dele mesmo. Que ele entenda que aquele local é um local de desenvolvimento, de autonomia, um local de estudo. Mas um local onde ele vai pertencer, né. Acho que o nome vem bem disso mesmo. E a galera se sente assim, né. Tipo, como aquele espaço foi assim deles. A gente tem muita autonomia, né. Um diferencial muito grande do ambiente jovem. Que é uma coisa que eu tenho certeza que fisgou todo mundo ali. É a autonomia que os jovens têm. De escolher os projetos que vão ser elaborados. A maneira com a qual a gente vai trabalhar tudo isso. Para que seja algo importante na vida deles. Algo que faça diferença mesmo. Acho que é por isso que está fazendo tanto sucesso. A gente escuta muito dos alunos. O meu primo quer entrar. O meu amigo quer entrar. Como é que a gente faz? Dá para entrar ainda? A gente fala, olha. Tem que aguardar abrir uma próxima turma. Ou um próximo NUP. Próximo da sua casa. Porque os alunos são sempre muitos de perto. A gente é preta por isso. Para que os alunos sejam pertencentes do espaço. Então eles são sempre muito próximos. Para que eles consigam entender que aquele lugar é deles. E tudo que eles fizerem ali no projeto vai ficar para eles. Vai ser o legado. Vai ser algo importante. E que pode mudar a perspectiva. Ou a vida de alguma maneira. Então os alunos são sempre de próximos. Bem próximos. Tem alunos que moram na rua. No bairro. Na próxima esquina. Do NUP. Justamente para isso. Porque eles se sintam pertencentes. Mas a gente tem toda uma equipe por trás. Que faz uma avaliação. Tem uns critérios. Para avaliar todos os jovens que se inscrevem. Quando as vagas são abertas. Para ver a seleção. Mas se só são nós temos 92 municípios. E nós já estamos com NUPs em 41. Quem está no município que ainda não tem. Que o NUP ainda está sendo implementado. Como é que faz? Fica só babando. Louco para entrar. Fica só mandando mensagem. A gente tem um portal do Ambiente Jovem. E aí no portal do Ambiente Jovem. Saem todas as notícias. De quando vai abrir um próximo NUP. O local. E por ali os alunos conseguem se inscrever. E aí eles mandam um textinho básico. Mandam um vídeo. Para mostrar ali a animação também. Respondem umas... O processo de seleção é assim. É um vídeo e um texto. Depois você dá o portal também, Karine. Não sei se está à mão aí. Mas dá o portal. Para que as pessoas futuras. Quem está aqui já em cócegas. Querendo entrar. Os pais que querem colocar os seus filhos. Sim, passo assim. Estou. Então você já prepara o portal aí. Enquanto a gente fala com o Marcos. O nosso embaixador. Está bem? Marcos, conta para a gente. Você é embaixador. Você mora entre Rio e Minas Gerais. Tem 19 anos. Aos 12 começou essa sua jornada socioambiental. Contribuindo com essa construção do ecocentro social Vila dos Sonhos. E hoje você tem essa representatividade junto à juventude brasileira em organizações internacionais nos Estados Unidos, Reino Unido e no Catar, que agora está em super voga. Como o Global Fund for Children Empower e Generation Amazing. Quer dizer, não podiam ter escolhido um nome melhor para representar o projeto Ambiente Jovem. Conta para a gente qual é a sua função, quais são as suas funções dentro do Ambiente Jovem como embaixador. Uma alegria ter você aqui. Então, para falar sobre as minhas funções hoje como embaixador do Ambiente Jovem, eu acho que é sempre importante lembrar um pouco de como é que foi essa trajetória até chegar aqui. Então, com 12 anos eu comecei a participar de organizações como a Onda Solidária, que tinham esse foco importante dado para a sustentabilidade, para a causa socioambiental. Então, desse modo eu me conectei bastante com essa causa e pude, sobretudo, ainda tão jovem, aprender muito com os profissionais, voluntários, que tinham essa causa também como uma causa de importância para eles. Mas também compartilhar ao longo do caminho, né? Participando da construção de um ecocentro social, uma escola verde na minha comunidade, onde a gente desenvolvia atividades de reflorestamento, de bioconstrução, coleta seletiva e educação ambiental, sobretudo, que é algo que tem muito a ver com o Ambiente Jovem. Então, esse ano, em março de 2022, eu tive a nobre missão, a nobre oportunidade de ingressar no Ambiente Jovem num momento em que a gente não tinha ainda os alunos no programa. Então, a minha missão, a minha primeira função foi chegar para junto da equipe do programa como uma representação da voz da juventude, para que a gente pudesse ter experiências também que levassem mais em conta perspectivas jovens, né? Então, desde, por exemplo, a abertura lá no Aterro do Flamengo, em março, comunicar sobre o programa, apresentar um pouco da minha experiência, mas, sobretudo, do que aqueles jovens estavam ainda por descobrir com o programa, foi uma missão importante. E depois, passou a ser uma missão também desenvolver projetos e eventos para essa juventude, para além dos seus respectivos núcleos. Então, cada jovem está na sua comunidade, a gente tem mais de 140 comunidades com o programa, mas é importante também que a gente tenha essa juventude do Ambiente Jovem conectada a outras experiências, né? Experiências em que eles consigam se integrar com jovens de outros lugares do estado do Rio, de outros lugares do Brasil e, por que não, do mundo. Então, nesse sentido, a gente organizou, e foi um pouco da minha missão também, organizar eventos como a Consulta à Juventude Brasileira para Estocolmo Mais 50, para a gente levar esse documento lá para a Suécia. A gente organizou também, em julho desse ano, o Fórum da Juventude Rio 2030, em que a gente teve mais de 600 jovens, em que a maioria fazia parte do Ambiente Jovem. E a gente teve essa oportunidade de troca de uma diversidade muito grande, voltada para a juventude e para as suas discussões na área socioambiental. E agora, a gente tem uma experiência muito bacana, que eu venho facilitando, organizando e facilitando, que é o Comitê Ambiente Jovem. Que consiste a gente ter um representante de cada núcleo em que o Ambiente Jovem está presente, com um núcleo de pertencimento, para que a gente tenha um espaço menor de escuta das experiências de cada um, de cada comunidade, de identificação dos pontos positivos e desafiadores também, de cada comunidade, e de mobilização também. Porque, como a gente tem, já localmente, nas comunidades, sempre uma equipe, um time de jovens muito bacana atuando localmente, é importante que todos nós tenhamos essa noção de que nós estamos também conectados, no mesmo propósito, com os jovens que estão em outra comunidade. Então, aí vem o Comitê Ambiente Jovem, para a gente poder se ouvir, trocar experiências, pontos positivos, pontos a melhorar, e trazer proposições também. Tanto para a ação, por exemplo, do Estado, por que não, na área ambiental, como proposições para a nossa própria ação, a nossa mobilização. Então, esse é um resumo do que eu tenho podido colaborar no Ambiente Jovem. Você sabe a sensação que se tem do lado de cá, da tela? Que você serve de inspiração, com toda essa tranquilidade. Não é a Larissa já batendo a cabecinha, dizendo que é isso, fazendo sinal de positivo. Você passa uma resiliência, uma tranquilidade, uma sabedoria. E um exemplo, porque na medida em que você começa a estudar inglês, para poder ser o representante no exterior, nessas instituições respeitadas mundialmente, você é um exemplo, né, Marcos? Como é que você se sente assim? Perfeito. Essa perspectiva, por exemplo, de aprender o inglês, eu acho que foi muito interessante, quando eu pude perceber isso, né, de como que uma língua poderia ampliar muito mais, não só a minha voz, como a voz de todos nós, né, a voz do Brasil de uma maneira geral, mas que eu poderia, a partir dela, ampliar o mundo de conhecimento, né, tanto no sentido de conhecer novas pessoas, fazer novas conexões, ter novos aprendizados, como também de comunicar o que acontece na minha comunidade, o que acontece no meu país, e o que a gente quer, né? Então, eu acho que essa integração a nível internacional é sempre muito importante. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando do local e do global. E essa, né, esse, eu acho que uma parte desse papel do, como embaixador, né, também de poder integrar todas essas perspectivas, né, e fazer uma ponte que eu acho que é bastante importante também entre os alunos e a equipe também do programa, né, como eu sou um desses jovens, né, que teve a vida também bastante transformada pela pauta ambiental, compartilhar essas experiências e ver elas sendo recebidas, né, por outros jovens de uma maneira tão positiva, é sempre muito especial para mim, pessoalmente, principalmente por saber que, que, de algum modo, eu posso estar agregando, né, com eles e eles agregando também comigo, né, eu acho que é uma troca muito rica, e em cada núcleo, às vezes na região metropolitana, às vezes no interior, e eu vi, por exemplo, que o programa Ambiente Jovem deu um norte para que eles decidissem que querem fazer uma faculdade, ou qual faculdade eles querem fazer. Eles terem visto um educador ambiental, um técnico ambiental na sala de aula com eles, já é uma experiência por si só, eu acho, muito transformadora, e na medida em que eles vão também avançando no programa e colocando em prática as ações que eles propuseram nas suas comunidades, eu acho que essa é uma outra experiência muito especial de percepção da jovem liderança de cada um deles, né, que eles são e às vezes não sabem que são, ou que podem ser cada vez mais e melhor, né, então é uma relação de muito carinho que eu tenho a alegria de ter com cada um desses jovens, presencialmente, nesses eventos em que a gente faz de tudo para juntar o máximo de gente possível, visitando cada um dos núcleos, ou então virtualmente também, né, já que essa é uma maneira muito eficaz também, né, de a gente estar junto, como é no comitê. Você está de parabéns, né, deputado. A gente agora, deputado Tiago, nós vamos ter que nosso futuro vice-governador, vice-governador eleito, de quem a gente tem muito orgulho aqui no Estado do Rio, em primeiro turno, né, agora nós vamos rapidamente para um intervalo e vamos voltar direto na Larissa, que estava ali com aquele sorriso lindo, brilhando na tela, já torcendo ali, fazendo o joinha para o nosso embaixador. Você fique conosco, nós já voltamos, é rapidinho. Tchau, tchau.